Segunda-feira é dia de opiniões e temos como sempre connosco José Rocha, Diniz, obrigada por estar connosco. Vamos começar pela mensagem de Zhang de Zhang, Presidente da Assembleia, do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, a dizer que espera que os secretários que vão abandonar o governo que tenham uma participação, que contribuam para Macau nos próximos anos. De que forma é que eles podem contribuir? Em primeiro lugar, certamente na Ação Nacional Popular e depois, mesmo aqui em Macau, o facto de dizer que é para o país não significa que tenha que ser em Pequim, pode ser aqui em Macau. Eu também acho que sim, não é? Alguns deles têm uma experiência muito grande, de 15 anos, ao serviço da RAEM. Eu espero, francamente, que essa experiência possa ser aproveitada e o facto de algumas pessoas entrarem na idade da reforma, enfim, depois de algum tempo de descanso, que é perfeitamente legítimo, acho que têm muitas tarefas para fazer aqui no território, porque têm um capital de experiência que mais ninguém tem. Reita, é preciso acompanharmos a história de Macau. Quando, em 1999, foi criada a RAEM, a Região Administrativa Especial de Macau, os quadros não eram muitos. Havia poucos quadros, quadros superiores. Ora, esses quadros, porque a Universidade também, a Universidade de Macau, aparece apenas como entidade pública, aparece no início de 1990. Muitos desses critérios não estudaram cá, aliás. Pois, mas está bem, mas quer dizer, não há uma massa crítica que só uma Universidade local, dirigida para os problemas locais, pode tratar. E, portanto, havendo essa falta de quadros, não é? É quase surpreendente, e eu sempre me, sem problema nenhum, digo isto. É quase surpreendente como é que isto correu tão bem, porque estava aqui quase uma receita para a desgraça. Eu lembro-me de, naquela altura, era esse um dos problemas principais das cúpulas, era como é que isto se vai resolver depois da 99. E estamos a entrar aqui no balanço dos 15 anos. Não, estamos a entrar no balanço dos 15 anos porque isto também tem a ver com isso, não é? Porque estas pessoas têm uma grande experiência, inclusivamente de erros que cometeram, e que certamente era bom que transmitissem essas experiências para as próximas pessoas, para que erros semelhantes, não sejam, porque também não há erros iguais, perfeitamente, não é? Há erros semelhantes que possam surgir no futuro. E, portanto, eu acho que é muito importante que realmente essas pessoas, secretários e outros titulares dos cargos públicos, não é? Que agora saem, sejam devidamente, procurem acompanhar, como outros fizeram antes de 99, que depois foram acompanhar. Mesmo que não estejamos constantemente a ouvi-los na praça pública, que nos bastidores não participem. Claro, claro, pois não tem que estar a aparecer todos os dias, não é? Também não é de esperar que tenham funções executivas, mas funções consultivas é muito importante. Li Feio esteve cá, que é o vice-secretário-geral do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, e Li Feio apontou um erro, digamos, bem, durante muitos anos foi uma solução, mas hoje começa a ser apontado como um erro por Pequim, que é, Macau depende excessivamente do jogo, e este discurso de diversificação da economia tem sido repetido e repetido e repetido, é como a plataforma, ouvimos sempre, mas Pequim parece querer sublinhar que é mesmo para ser feito. Sim, mas eu há 30 anos que ouço falar nisso. Mas é verdade? Eu ouço falar, porque a verdade é esta, é realmente, mas vamos lá ver. Mas nunca ouviu falar, depois de seis meses consecutivos de quedas de receitas, muito acertadas. Não, porque não houve essas quedas de receitas. Exatamente, é um momento diferente na história. É, mas também, deixe-me dizer, nunca houve nenhum momento de queda de receitas, porque chegou a não haver receitas. Chegou a não haver receitas. Chegou-se, digamos, a um pináculo muito superior de receitas e, portanto, como alguém disse, há aqui um reajustamento, há aqui uns reajustamentos económicos. Não sei se é isso, se não é isso. O que eu pretendia dizer é que há 30 anos que ouço falar na necessidade de diversificar. E Macau tinha indústrias que desapareceram completamente e não desapareceram porque as pessoas quisessem. Passaram para o outro lado da fronteira. Mas mesmo do outro lado da fronteira, as indústrias estão a desaparecer. Que estão a desaparecer. E vão para o Correio de Nama, é outra época. E, portanto, é como também sucedeu na Europa e sucedeu na América, não é? E, evidentemente, nunca houve, nunca houve essa possibilidade. Esforços, têm havido muitos. Eu dou aqui duas ou três esforços. Um, os serviços. Um, fazer de Macau um centro de serviços. Mal ou bem, tem sido feito e tem mais ou menos funcionado, não é? Claro que muitos serviços, centros de serviços, que muitos deles apontam para o jogo. Mas é como centro de serviços que precisa de recursos humanos, precisa de tratoras. Falta. E que também falta tudo isso. É preciso mais gente para diversificar a economia? É evidente. Mas não é só esse o problema também. O problema é saber se isto não é aquilo que normalmente se faz em política. quando se fala muito numa coisa, não é para fazer, é para não fazer. É só para falar. E, portanto, a tendência será sempre estar-se a falar da diversificação, mas depois essa diversificação não existir, não porque não sejam feitos esforços. Eu queria lhe dar outro exemplo. Os mais. Não é? Os mais. Existem, mas estão dentro dos casinos. Não, não. Não é só estarem dentro dos casinos, que é quem tem as instalações. são apoiadas pelo governo, mas em muitos dos casos houve uma perversão e os mais, se não têm nada a ver com exposições ou com feiras internacionais, têm apenas com pequenos negócios que o grande saber chinês imediatamente capta e aproveita, não é? Não, não duvido, não duvido que vão ser continuados a fazer-se esforços, não é? Nós estamos, por exemplo, também sabemos dos esforços que tem havido para fazer no âmbito das indústrias criativas, não é? E deve ser tradicional chinesa, mas pronto. E até hoje, tudo isso teve apenas umas pequenas, mas cada vez vai tendo mais, cada vez vai tendo mais. Portanto, não duvido que os esforços vão ser feitos, duvido é que isso alguma vez substitua esta monocultura, esta monoindústria de Macau que é o jogo e que tem dado bons resultados. Lifei, fiz também questão de falar sobre a reforma política. Sim. Dizendo que há a ver, que não é completamente impossível, mas que não é de toda uma prioridade, terá de ser, depois de um consenso em Macau, de uma autorização de Pequim e dentro dos modelos do que é a política chinesa. É preciso recordar que Lifei foi o homem escolhido para, no dia a seguir, ter sido anunciado o resultado do que seria feito da reforma política em Hong Kong, foi o homem escolhido para ir a Hong Kong, explicar às pessoas e foi, aliás, maltratado por certas pessoas e não por outras. Bem, Lifei Becaf fez questão de, nas entrelinhas, dizer que não façam o mesmo que estão a fazer em Hong Kong. Sim, mas não se tem feito, não se tem feito. E também em Hong Kong não tem sido o governo que tem feito, tem sido dentro da sociedade. Nós já aqui falámos sobre isso. Mas é uma mensagem para a sociedade. Sim, sim. Nós aqui já falámos que a sociedade de Hong Kong é uma sociedade diferente. É uma sociedade que saiu, muitos deles saíram em 1949, o núcleo principal, a força, saiu de Xangai em 1949 e de Cantão e, portanto, tem uma visão muito restrita e muito desconfiada em relação a tudo o que Pequim possa fazer. E com razão, não estou a dizer que não, ele tem toda a razão em o fazer. Aqui em Macau a situação é diferente e nós vemos que o problema da questão tem sido isso dito por toda a gente, incluindo por pessoas que estão na primeira linha do combate e que dizem que aqui ainda não há essas condições. Mesmo assim, Pequim fez questão de dizer, eu tenho aqui as palavras. Acho interessante esta palavra. Com isso, quer dizer, não acriando modelos políticos que pertencem a outros países e que não se adequam a Macau, com isso evitamos que existam infindáveis conflitos políticos que não interessam a ninguém. É uma mensagem desnecessária. Não, é uma mensagem, não sei, os chineses têm uma maneira diferente de atuar que nós e têm informações que nós não temos. Ele achou que devia fazer essa mensagem. Repare que a declaração conjunta, quando apareceu... Que é o documento que definiu as regras depois para a transição. Em 1999, quando o documento finalizou, foi elogiado em Macau por todos os setores, incluindo o setor português, porque julgava-se que era muito pior, não é? Quer dizer, quem vem hoje tem uma outra visão das coisas, mas naquela altura achou-se que aquilo que era uma coisa muito boa, a declaração conjunta. Então, esses próprios chineses hoje têm uma visão diferente das coisas, cada vez mais em Macau. Não são todos, são algumas pessoas que têm essa... São algumas pessoas que têm essa... Mas essas pessoas próprias chegam à conclusão de que, efetivamente, não há uma maioria, um consenso aqui em Macau sobre isso. Portanto, todo esse conjunto que esse dirigente disse, é precisamente para anular qualquer possibilidade de haver mais contestação e conflitos, aquilo que ele chama conflitos. Para terminar, muito rapidamente, uma palavra rápida sobre Joe Yonkang. Joe Yonkang será até agora a figura... Cimeira. Cimeira a ser apanhada nas redes do combate à corrupção? Não sei. Está detido, foi expulso do partido... Já tinham sido detidos os seus funcionários, os seus colaboradores... É, presenciou ao governo, até 2012, foi do Polito... Até familiares, não é? Comitê é permanente do Polito Bú, portanto, um homem de topo. E depois de sair, já foi expulso e agora é apanhado. É a rede habitual destas coisas na China, mas sobre isso nós não temos mais do que as agências noticiosas vão dando e todas elas também oficiais e todas elas com limitações. Nenhum de nós sabe o que é que verdadeiramente está em causa e se verdadeiramente o que está em causa é o que está em causa e não é outra coisa qualquer. Pode ser também uma questão política, pode ser também aquilo que tem sido apontado há muito, que é o reforço do poder... da aula próxima do Presidente da República, do Presidente. De qualquer modo, isto é habitual na China, quando há um grupo que ganha, o outro perde. E quando depois revira, normalmente revira também a boa sorte de hoje e a má sorte de todos. José Rocha Diniz, muito obrigada, já sei, vai de férias, portanto voltamos a ver-nos no início do ano. No início do ano, do próximo ano. Um bom Natal e uma boa passagem também. Muito obrigado. Muito obrigado igualmente. Obrigado.